Salve, doutores! Meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui na Escola de Holders. Seja muito bem-vindo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como analisar um criptoativo, alguma moeda digital que você esteja de olho, quer comprar, mas não sabe muito bem como começar, como analisar. Então, esse vídeo aqui vai te ajudar um pouco sobre isso daí, tá bom? Doutores, aqui na Escola de Holders a gente tem um foco maior de falar sobre ações e aí com foco de longo prazo, tá? A própria gente está fazendo o Bainhold, só que a gente vai falar um pouquinho sobre criptoativos hoje, tá? Esse é um mercado que vem crescendo demais aí. E aí muita gente às vezes tem interesse de aprender um pouco mais sobre isso daí, fica na dúvida, então vamos aprender um pouco mais. E aí antes de começarmos com o nosso vídeo, espero que você venha aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, curte aí o nosso vídeo, que aí você vai dar moral demais aqui para a Escola de Holders e aí ajuda a gente a crescer cada vez mais e disseminar o conteúdo de educação financeira aí com foco de longo prazo para o pessoal, tá bom? E esse site que eu estou utilizando aqui é o CoinMarketCap, tá? Vou deixar aqui na descrição, aí você pode ir lá, clicar, entrar aqui no site que eu estou e aí trabalhar junto comigo aqui para poder a gente estudar juntos, tá bom? E aí esse site que é bem interessante, tem várias informações, ele vai vir em inglês, tá bom? Então na hora que você baixar vai vir em inglês, tem como deixar em português, mas já é bom você deixar ele em inglês para poder você começar a forçar ali, começar a aprender mais aí sobre o idioma, até porque no decorrer do vídeo aqui a gente vai clicar aqui em alguns criptoativos e aí alguns que você vai querer estar estudando, vai estar tudo em inglês, tá? Então já é bom que você deixe aqui o site em inglês para poder você começar a forçar, a estudar, a aprender mais e mais, tá? Já a gente vai descendo um pouquinho aqui no site, ele vai trazer aqui uma relação, um ranking ali dos principais criptoativos, né? Vai trazer esse ranking aí, e aí o principal que a gente tem aqui nesse momento, tem valor de mercado Bitcoin, depois em segundo lugar Ethereum, Binance, Tether, Solana, Cardano, então tem vários criptoativos aqui, ó, a gente vai descendo, ó, tem vários, vários e vários, uma porrada aqui, né? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o Bitcoin e a Ethereum, tá? Que são os principais aí, beleza? Aí como que a gente vai ficar trabalhando esses dados aqui? A gente está aqui na parte dos criptos em geral, então está mostrando tudo aqui para a gente, se eu quiser ver, por exemplo, aqui a parte do DeFi, você clica aqui no DeFi e aí ele vai trazer somente a parte de DeFi aqui para a gente, aquele outro que a gente estava, pegava tudo, né? Ah, eu quero ver um pouco sobre os NTFs, aí a gente clica aqui no NTF, vai trazer todos aqui para a gente, tá bom? Aí doutor, se você quer aprender um pouco mais sobre o que é NTF, o que é DeFi, aí manda aqui nos comentários que a gente faz um vídeo explicando sobre cada coisinha dessa daí, tá bom? Mas vamos voltar aqui para a gente ver o todo, tá? Ver todas as moedas aí, ver tudo aqui sobre o criptoativo. Pronto, aí vamos descendo aqui, aí é o seguinte doutor, a gente tem aqui então a nossa moeda, tá? Então o name aqui vai ser a moeda que a gente está olhando, price vai ser o preço ali do negócio que a gente está vendo, tá? Então, por exemplo, nesse momento aqui Bitcoin está em 61 mil dólares, tá bom? Ethereum nesse momento está ali, ó, 4.339 dólares, nesse momento que eu estou gravando o vídeo é esse preço que está. Variação nas últimas 24 horas, Bitcoin caiu 5.76% e o Ethereum caiu ali, ó, 7.27%, tá bom? Lembrando que esse daqui é negociado 7 dias por semana, 24 horas por dia, tá? Diferente das ações que tem ali o horário de começar, fechar o pregão, feriado, por exemplo, não vai abrir final de semana, não, é aqui não, toda hora está funcionando, tá? Nos últimos 7 dias ali, a variação, Bitcoin caiu ali quase 10%, tá? Ó, 9.39% ali, e o Ethereum ali caiu quase 10% mesmo, né? 9.93% ali. Aí agora, market cap, essa parte aqui é igual lá nas ações, quando a gente está estudando, tá? Vai ser o valor de mercado ali da moeda que a gente está estudando. Nesse caso aqui, Bitcoin, ó, já passou do trilhão, tá bom? Mais de um trilhão ali de valor de mercado, veja que esse negócio está crescendo muito, tá? E aqui é um trilhão de dólares, tá? Tudo aqui que a gente está vendo é em dólares, tá bom, doutores? Aí descendo aqui, Ether, por exemplo, que é outro nome que o pessoal chama Ethereum, né, ó, 500 milhões ali de dólares, tá? Então veja que esses negócios estão crescendo bastante ali. Aí, ó, volume negociado nas últimas 24 horas, Bitcoin negociou ali, ó, 47 bilhões, né, de volume negociado. E aqui nessa parte vai ser ali a circulação da moeda que a gente está estudando, tá? Por exemplo, Bitcoin nesse momento que a gente está gravando aqui, tem já 18 milhões de moedas circulando ali no mercado, tá bom? E o Bitcoin tem um ponto interessante, que ele tem uma limitação máxima ali de 21 milhões de Bitcoins, tá? Então nesse momento ali, ó, 89,88% ali dos Bitcoins já estão no mercado ali em circulação. Então ele tem essa trava e aí acaba que o Bitcoin não vai gerar, então, inflação, tá? Porque uma moeda que é centralizada, que tem um banco central que controla, às vezes o banco central manda criar mais moedas e esse daí vai ocasionando inflação ali. O real, por exemplo, sofre muita inflação aí, porque muitas das vezes você vai criando dinheiro ali e aí tem esse problema. O Bitcoin não, ele tem essa limitação de 21 milhões ali de Bitcoins, aí não passa disso. Isso é um fato que protege contra a inflação. Ether, por exemplo, tem mais de 118 milhões ali de Ether já sendo negociados no mercado, né? Ah, Willian, eu quero ver um pouco mais sobre o Bitcoin, como é que vai ser esse negócio? Clica aqui em cima do Bitcoin e ele vai trazer dados um pouco mais específicos aqui para a gente estar estudando, tá? Então eu tenho essa parte aqui do volume que a gente já viu, tem lá o market cap, mas é, vamos descendo um pouquinho para a gente ver aqui sobre o gráfico, tá? No último dia ali, ó, o Bitcoin caiu bastante, como a gente viu, tá? Mas vamos pegar aqui o último ano, que aí a gente faz um análise um pouco mais de longe, tá? Olhando aqui o último ano, você vê que o Bitcoin subiu bastante, teve uma valorização expressiva, por isso que todo mundo fica falando desse negócio, né? Ele saiu aqui lá no começo do ano ali, na casa dos 17 mil dólares, e nesse momento está sendo negociado ali mais de 61 mil dólares, né? Então perceba que o negócio cresceu demais. Olha aqui, se a gente pegar aqui, market cap, que vai ser o valor de mercado, ele saiu ali na caixa de 330 bilhões ali de valor de mercado, passou para mais de 1.1 tri, como a gente viu um pouco antes, né? Então veja que essa valorização aqui é bem expressiva, né? Então você já consegue ter uma noção melhor, e aí perceba que esse negócio oscila muito, tá? Ele não vai subir em linha reta, né? Sobe, cai forte, aí depois sobe forte novo, cai forte, sobe, cai... E aí se você não sober o que você está fazendo, você vai só ficar comprando aqui no topo, e aí vende aqui no fundo. Comprando no topo, vende no fundo, porque esse negócio oscila muito, cai forte quando cai. Então tem que ter tranquilidade, tá bom, doutor? Você vai investir nesse tipo de mercado aí. Aí, doutor, é o seguinte, eu quero pegar mais informações ainda sobre o Bitcoin, porque aqui ainda está um pouco mais superficial. Você vem aqui, ó, nessa parte aqui abaixo do nome Bitcoin, vai ter aqui esse botão para você clicar, vai ter o link, tá? Clicou aqui, ele vai te jogar aqui no site do Bitcoin, tá bom? É como se fosse o R.I. das empresas. Aí aqui, meu amigo, aí você vai ter que ficar estudando, vai ter que ler, vai ter que estudar, tem explicação aqui dizendo o que é Bitcoin, como comprar, como funciona, como que as pessoas podem utilizar esse aí, as empresas, como é que os desenvolvedores podem também estar se beneficiando, estudando esse aí. Começa a usar agora mesmo, aí começa aqui a explicar várias coisas, aí agora aqui o trabalho passa a ser com você de estar, ó, fuçando, pesquisando, estudando direto da fonte, né, para poder você entender como é que funciona esse criptoativo aí, né? Aí vamos lá, voltamos aqui para o começo. Aí acabou que eu esqueci de falar, mas aqui está bem explícito, né, o gráfico dos últimos sete dias aqui da moeda que a gente está estudando, tá? Então, ó, Bitcoin caindo, Ether caindo, tá bom? Aí a gente clica lá na pasta do Ethereum, vai vir aqui para as informações iguais do Bitcoin, tá bom? Então a gente consegue ver aqui algumas coisinhas a mais, a gente consegue ver aqui várias informações, tal, consegue ver um pouco mais de informação do projeto da Ethereum, e aí as mesmas informações aqui, a gente consegue ver aqui no último dia o que aconteceu, aí filtra pelo menos um ano para poder você ver aqui como é que foi o comportamento do preço desse negócio no último ano. Aí a Ethereum, por exemplo, subiu bastante, né, saiu lá de 471 dólares no começo do ano, agora está valendo ali, ó, mais de 4.500 dólares, né? Então perceba que esse negócio multiplicou muito ali de tamanho, de valorização foi muito maior do que o próprio Bitcoin, né? É, ó, valor de mercado, tudo certinho, igual a gente viu com Bitcoin, tá? Aí aqui, ó, um pouquinho abaixo do nome vai ter aqui o website deles, aí você clica para entrar no website ali da Ethereum, volta a dizer, como se fosse o RI da empresa, tá? Quando você está estudando ali as ações, e aí aqui dentro do entre aspas RI vai ter todas as informações que você precisa ter ali para poder conhecer mais sobre o projeto que você quer investir, tá bom? Aí, por exemplo, nesse site aqui da Ethereum, você não vai conseguir botar ele em português, porque falta muita informação, você vai ter que ver mais em inglês. E é o que eu falei já para vocês no começo do vídeo, né? Deixa já o site aqui do CoinMarketCap tudo em inglês para poder você começar a se forçar, aprender mais sobre o idioma, tá bom? Aí aqui vai ter várias informações aqui sobre o Ethereum, né? Eu vejo que tem muita informação, muita coisa aqui para poder você estar estudando, aí vai explicar o que é o Ethereum, aí vai explicando tudo bonitinho, aí vai falar um pouquinho aqui sobre os DeFi também. Se você quer que eu faça um vídeo falando sobre isso aí, deixa aqui abaixo nos comentários para a gente fazer, tá bom? Os NTFs que estão bem altos aí também. Então, tem várias informações aqui, aí você vai, enfim, vai estudando, entre em esmiúça, lê tudo aqui para poder você começar a ter mais conhecimento e sobre esses projetos que você está pensando em investir, tá bom? Então, doutores, se você gostou desse nosso conteúdo aqui, gostou do site, já vem aqui embaixo, curte o nosso vídeo, deixe de comentar as sugestões para a gente trazer mais conteúdos aí para vocês, beleza? E compartilha, compartilha, ajuda aqui a gente, que do nosso lado a gente vai produzir muito conteúdo aí para ajudar vocês. Então, se inscreve aí no canal, ajuda a gente. Então, doutores, vou ficando por aqui, cordial abraço para todos vocês. Se você ficou aqui até agora, muito obrigado e é assim, vou ficando por aqui, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri